Olá, você confere agora o que é destaque no Jornal da UFIS nesta segunda-feira. Núcleo de Empreendedorismo da UFIS promove curso de design e think para educadores. O Hospital Universitário realiza semana de conscientização sobre hepatites virais. E mais, Brasil tem 4 das 10 cidades com piores transportes públicos do mundo. Isso é o que você ouve no Jornal da UFIS, que vai ao ar às 11 da manhã, com reprisa 5 da tarde e 10 da noite. Para mais detalhes, é só acessar nosso portal, radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.